Oi meu dingo, meu cheiro, minha linda, minha vida, minha cumbuca de tempero, Cê sabe que eu sou apaixonado por você, até embaixo d'água meu bem, eu sou, eu te amo, sou esse homem romântico, que não tem medo nem vergonha de abrir o meu coração especialmente pra você, meu denguinho, sabe meu docinho de coco, eu sou o tipo de cara que faz tudo pela mulher amada, inclusive abrir o meu coração, me declarar, falar do amor, falar do brilho nos seus olhos que tanto me fascinam, me encantam e me deixam assim apaixonado, muito mais do que Carlos Drummond de Andrade, eu te amo meu bem, te amo tanto que nem sei quanto é esse amor, sabe, se alguém me falasse assim, ah, de zero a mil, quanto você ama, eu diria assim, sei lá, infinito, só pode, porque amor de verdade, a gente simplesmente vive ele de todas as formas possíveis e passíveis ao nosso coração, por te amar tanto assim, é que eu não me seguro, eu não me sustento sem você, meu coração realmente necessita do seu, que faz tudo valer a pena, é essa sua boca que a minha boca quer beijar, sim, meu bem, todo dia, tudo sempre, é aos seus ouvidos que eu quero sussurrar, todas as palavras, frases de amor e carinho, te amo, por exemplo, te quero, mais do que tudo, esse sou eu, seu homem, inteiramente doido de amor por você, e agora, para abrir o meu coração, eu quero chamar a sua atenção, meu bem, pedir um minutinho da sua atenção, para que você saiba tudo aquilo que está aqui dentro do meu coração por você, antes, confere sua inscrição no nosso canal, deixa aquele joinha gostoso, ativa as notificações, meu amor, e não se esqueça também, de deixar aquela mensagem gostosa, romântica, cheia de amor, nos comentários, combinado? O seu amor, meu bem, é tudo o que eu sempre desejei, é o que realmente faz sentido para mim, e a química desse amor, me conquistou de uma forma, que não há antídoto, não há antídoto para o seu amor, apenas me entreguei, me entreguei de corpo e alma, e vou seguir você até o fim da minha vida, pois, se não fosse por você, esse meu coração não bateria, você, amor, me tirou daquele abismo de tristeza que eu vivia, e me fez apaixonar, apaixonar por você por completo, como se fosse a primeira vez, é como se eu te vesse todos os dias, você me deixa fascinado, amor, apaixonado, é incrível o poder que temos de nos amar cada vez mais, é incrível como o amor realmente nos conquista, nos ganha, nos fascina e nos deixa assim, apaixonados de verdade, sem medo de ser feliz, sem medo de sorrir, sem medo de buscar a alegria que nos encanta, a magia que nos conquista, a fascinação de um amor único e verdadeiro, é impossível não amar você, é impossível não querer você a toda hora, não pensar em você a toda hora, não desejar te amar, é impossível, meu bem, sem mais nem menos, a gente se ama, é impossível até mesmo explicar esse doce amor, Palavras não foram ditas pelos poetas, palavras não foram escritas em nenhuma prensa do mundo, nada foi dito que se compare a esse nosso amor, minha doce princesa, você faz parte do meu coração, meu coração, meu coração é seu, e o encanto, a poesia, a magia, a paixão, e o conteúdo desse meu coração hoje é você, 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 só você, é você que me dá vida, paz, alegria, é você a melodia, você é o meu ar, o ar, o ar que respiro, é o meu mundo, é o meu paraíso, e sempre estaremos juntos, meu bem, aconteça o que acontecer, você sempre será a minha paixão verdadeira, o meu amor primeiro, a minha vida inteira te busquei, agora que você está aqui do meu lado, eu não abro mão de ser feliz com você, de te amar para todo sempre, para toda vida, te amar, amar e nada mais, porque é isso que eu quero, quero a sua inscrição no nosso canal, a ativação das notificações, a mensagem romântica e apaixonada, o joinha gostoso, louco, dota de amor, que me deixa assim, apaixonada, é como se eu te amasse muito mais do que pão de queijo, a diretriz da minha vida, desde que nasci, era amar você, amar você, sempre você, a dona do meu sorriso, Minha dona, meu coração feliz, o caminho do paraíso, minha doce paixão, meu tudo, olha amor, eu, quem sou eu sem você, sou nada, sou nada, e você, meu tudo, e eu vou disputar com qualquer um o seu amor, vou lutar por você, serei seu eterno, apaixonado, meu amor por você é sincero, verdadeiro, e me completa, me completa, você me ganha com seu sorriso, com seu charme, com seu carinho, você me ganha a todo instante, você me tem aos teus pés, você me tem, meu bem, e eu serei esse homem que realmente te ama de verdade, sou apaixonado, não tem como negar, não tem como parar de repetir que te amo, te amo, te quero, e que sempre estaremos juntos, lado a lado, e eu espero o tempo que for necessário, mas te amarei por toda a vida, com meu coração, minha querida, meu coração que bate por você, meu coração que te busca, em tempo e fora de tempo, a todo tempo, a todo instante, e eu, eu sou esse guerreiro, meu bem, esse homem doido de amor, sou sim, como negar, não tem como restringir essa paixão a apenas um momento, porque o amor que tenho por você, que trago em meu peito, é para todos sempre, para ser vivido com todo carinho, para te dar carinho, te dar amor, e viver esse doce amor, é você, meu amor, é você, a mulher da minha vida, e a você, minha paixão, eu entrego, todo o meu amor, todo o meu carinho, e te digo com toda sinceridade, que a minha vida estaria em eterna decadência, se não fosse você do meu lado, se não fosse você, para me fazer sentir assim apaixonado, meu amor, meu coração te deseja, minha vida te quer, o meu sorriso, é você, a minha paixão, e as minhas declarações, são todas para você, te amo, minha princesa, e essa mensagem do fundo do meu coração, eu te dedico, confira sua inscrição no nosso canal, ative as notificações, para receber as declarações de amor que te faço, e também é claro, meu bem, não esqueça, de assim como eu, abrir o seu coração nos comentários, você é o meu raio de sol, minha paixão, e eu, eu quero tanto te fazer feliz, mais que tudo na minha vida, meu doce e verdadeiro amor, te amo muito. Legenda Adriana Zanotto